Hoje, na Folha de São Paulo, esta menina aqui, a Flávia Boggio, o Flávia Boggio, roteirista, escreve para programas e séries da Rede Globo. E ela está com um artigo com o título Imagens do James Webb mostram como Deus não liga para nossos problemas. O grande telescópio americano, que nos dá uma visão impressionante do universo, nos coloca diante de um mundo, num grau de explosão de planetas e de galáxias, que aquela própria noção de grandeza do universo se faz expandir de uma hora para outra, mesmo com toda a nossa pesquisa anterior dizendo que o universo é infinito. É esplendoroso aquilo. No entanto, as conclusões que a Flávia tira daquilo são tão pequenas e tão infantis que eu não sei se ela está escrevendo um artigo para o Moa ou para o Catecismo de Criancinhas, porque ela faz uma ligação um tanto poeril entre o tamanho da galáxia e Deus como alguém que daria sentido para essas galáxias, daria sentido para este infinito. E ela faz uma crítica àqueles que procuram esse sentido, dado que o universo parece com esse tamanho ter sentido algum. E o mais interessante ainda é que ela termina com duas tentativas de provocação mais poeris do que as conclusões que ela tira. Ela consegue. Ela fustiga Bolsonaro, porque ele diz que está fazendo um governo de acordo com Deus, e ela fustiga quem critica o aborto, porque ela diz que Deus não está preocupado em punir mulheres que não deixam um montinho de células, segundo ela, se formar. Deus não poderia estar preocupado com essas duas coisas, porque Deus não está preocupado nem com a Terra, que é tão pequenininha perto do universo, nem muito menos com o Bolsonaro ou com mulheres abortistas. Qual o problema da Flávia? O problema da Flávia é que o texto dela é tão infantil quanto o Bolsonaro e quanto qualquer religioso que vá chamar a questão do aborto uma questão de Deus. É infantil por quê? Porque nós, há muito tempo, talvez desde o início da filosofia, tenhamos feito uma transição para pensar Deus para além dos cosmólogos jônios. Vocês já ouviram falar, não é? No início da filosofia, não é? A filosofia se dividia em físicos e metafísicos. Onde a Turquia vivia colonizados gregos, uma colônia grega ali. No mar da Turquia hoje, a chamada Jônia, ali proliferou um tipo de filósofo, que na verdade é o que a gente chama hoje de os físicos. Eles procuravam um princípio para o mundo, aquilo que dá eixo, governo para o mundo. Mas eles procuravam esse princípio no mundo físico. Ou seja, alguma coisa física é que daria o princípio e a regra para as outras coisas físicas. Como a Flávia. Ela vê o universo, que é inteirinho físico, e ela acha que o universo teria que ter um sentido. Ela procura o sentido do universo ou o não sentido do universo no próprio universo, no todo. Os gregos não procuravam no todo, eles procuravam em um elemento que representasse o todo. Por exemplo, a água, o ar, partículas. Alguma coisa representa o todo e dá ordem para o todo. A Flávia, ela faz um pouco diferente. O todo dá o sentido. Mas como eu não vejo sentido algum, porque esse todo é muito grande, então o mundo não tem cedido. Conclusão, Deus não existe. Porque Deus seria o sentido. Mas acontece que estes eram os físicos. A outra parte, a parte da ontologia e da metafísica, não procurava o sentido nas coisas físicas, mas numa metafísica, em alguma coisa que estivesse além da física. E este pessoal não estava na Jônia, estava na Eleia, que fica no sentido contrário. A Atenas está no meio, aqui está a Jônia, do outro lado está a bota da Itália. Ali ficava a Eleia. Em Eleia, os filósofos, os metafísicos, diziam que o mundo está regrado pela lógica, por alguma coisa que não é física. O mundo está regrado pela linguagem, por alguma coisa que não é física. Então, aquilo que o mundo é, o ser, é dado pela linguagem. Então, criou-se aí a ideia, depois desenvolvida por Platão, de um duplo mundo, o mundo físico e o mundo metafísico. É neste mundo metafísico que mais tarde as religiões vão depositar a figura de Deus. Um sentido para o mundo metafísico e não para o mundo físico. Quer dizer, então, que o mundo físico não tem ligação com o mundo metafísico? Tem, através do homem, que pode, com a sua, com o seu entendimento, ter o entendimento do absoluto. Mas também, através do homem, e aí não mais com filosofia, com religião, através de ligações esporádicas entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ligações estas esporádicas que se chamam milagres. A intervenção do espiritual no físico. é eis aí a história do ocidente. Portanto, já faz algum tempo que Deus não pode ser visto no universo, seja ele o tamanho do universo, seja ele uma célula ou um átomo. Os físicos, muitas vezes, brincam, encontramos a partícula de Deus, ou seja, aquilo que é o menor, o indivisível. E a Flávia, tão infantil quanto os físicos de hoje, mas no sentido infantil mesmo, o dos físicos é metafórico, ela não quer encontrar a partícula de Deus, ela quer encontrar no todo Deus, aí ela não encontra. Então, ela diz que Deus ainda está lá, mas não liga para nós. Ela não sacou ainda que Deus é metafísico, Deus é espiritual, e se Deus comanda o mundo, Ele o comanda de uma maneira que os religiosos, há muito, pelo menos os inteligentes, sabem que não é com a mão. Por quê? Porque o plano de Deus é feito sem que o Deus possa mexer nele a toda hora, porque se Deus tivesse que mexer nele a toda hora, o plano de Deus estaria imperfeito, o que é incongruente com a ideia de Deus, que Ele é o perfeito. Em outras palavras, tanto o governo Bolsonaro, quanto o aborto, quanto a terra, quanto nós, o sentido da vida, o sentido das coisas, são regradas por nós mesmos, e isto faz com que a gente procure sair da nossa subjetividade e encontrar alguma objetividade, mas não através do telescópio, e sim através de ligações metafísicas com a possível moralidade nossa. Por exemplo, tentando entender que talvez um bom princípio para a gente regrar as coisas possa ser a vida, um outro bom princípio possa ser a liberdade, um outro bom princípio possa ser o amor. Vários princípios podem representar a metafísica de Deus no nosso mundo e influenciar o nosso mundo físico indiretamente. Por exemplo, o amor faz milagres, mas não forças extraterrenas mexendo a montanha, e sim através de eu amar você e eu amar o outro e nós falarmos assim, vamos nos unir para empurrar aquela montanha? E aí nós nos unimos pelo amor e empurramos aquela montanha. o mundo físico se mexe pela nossa linguagem, pelo nosso acordo, pelo nosso trabalho, que na base tem o amor. Então a gente projeta, olha, conseguimos fazer uma coisa, um milagre, que é empurrar a montanha. Ora, fizemos algo predestinado por Deus, porque foi tão grandioso que parece ser da ordem do Criador. é assim que o homem moderno foi entendendo as forças da natureza e a sua ligação com alguma moralidade superior, que muitas vezes, para ele torná-la absoluta, ele diz que é Deus. se você conferir realidade ontológica ao espiritual, para chamar isso de Deus, ou se você não prefere não imputar realidade ontológica a essa entidade, mas simplesmente uma realidade moral, tanto faz, o princípio vai valer do mesmo jeito. Por isso, eu posso dizer, Bolsonaro pode dizer que governa com Deus, mas ele governa com princípios tão pequenos e tão mesquinhos que não podem ser os princípios absolutos de Deus. E eu posso também dizer, a vida é um princípio que nós todos defendemos, então ele merece ser absoluto, merece ser de Deus. Portanto, eu não tenho que matar ninguém se este alguém já tiver condição de nascer. E aí eu falo para a Flávia, olha Flávia, aborte só depois, só antes de 22, 22 semanas, tá? Não aborte antes, porque senão você vai cair no feminoidismo e cometer assassinato como aquele do hospital universitário. Dado que o Intercept quis fazer o aborto e ainda por cima macular a imagem da juíza. da juíza Joa. Gente, essa história de procurar Deus nas coisas físicas é alguma coisa que talvez valha como exemplo. Como o próprio São Tomás fazia para provar a existência de Deus. Ele tomava Deus como um grande pintor, como um grande artista, e aí ele olhava uma flor e fala, veja, isto é um exemplo de uma obra de arte perfeita, eu não posso fazer isso, só alguma coisa acima de mim pode fazer. Deus. Mas esse acima de mim, ele queria dizer o quê? Para além do físico, alguma coisa da ordem espiritual. os filósofos e filósofos religiosos criaram essas provas de existência de Deus, mas todas elas eram provas lógico-metafísicas. Nenhum deles foi tonto a ponto de querer voltar aos jônios para querer encontrar Deus na matéria, no mundo físico, seja ele um pedaço de átomo, seja ele uma foto do James Webb que pretende pegar as profundezas do universo. Em outras palavras, todas as vezes que eu tiver uma regra, uma lei, um conselho, uma observação que mereça ser colocada acima de todos os homens e ganhar um status de absoluto e não de relativo à subjetividade de cada um, eu posso estar criando novamente de uma maneira laica o próprio Deus. É isso que nós fazemos ao legalizarmos o aborto. A vida começa aqui, dizem os médicos, contra os religiosos que dizem a vida começa antes. De qualquer forma, ou por uma forma ou por outra, para os dois grupos há um início de vida e, portanto, dali para frente, o aborto é crime. Para os dois grupos, quando olham para o Bolsonaro, dizem, qualquer um desses princípios mesquinhos que ele segue não pode ser colocado como absoluto. Portanto, não são de Deus e ele está mentindo. parece que a Flávia não vai entender nada disso que eu falei, mas eu continuo falando. É sempre bom, alguns entendem. Daqui a pouco a gente volta. daqui a pouco.